Antes de iniciar a humilhia, algumas especificações com relação à questão da indulgência plenária que nós podemos receber hoje e aplicar aos fiéis falecidos, já que a explicação que eu dei foi inexata e incompleta. Eu fui ver depois no Manual das Indulgências, que foi revisto, e a coisa é a seguinte, ficou mais fácil e mais abundante. No dia de hoje, dia 2 de novembro, pode-se receber a indulgência simplesmente com a visita em uma igreja. Rezando um credo e um Pai Nosso. Isso quer dizer, não estou querendo desanimá-los de ir visitar o cemitério, vão ao cemitério. Mas, só o fato de ir em uma igreja ou oratório e ali rezar pelos fiéis difuntos, um Pai Nosso e um credo, você já recebe a indulgência plenária. A questão da visita ao cemitério, ela é mais abundante, ou seja, a indulgência plenária com a visita ao cemitério, ela se estende do dia 1º de novembro, ontem, até o dia 8 de novembro, cingulis diebus, ou seja, a cada dia. Isso quer dizer que, sim, ao contrário do que eu pensava, e eu errei, pelo que está escrito, cingulis diebus, em latim, é a mesma coisa que quotidie, ou seja, todos os dias. Isso quer dizer que existem, sim, oito indulgências plenárias, onde você pode ir ao cemitério, no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, no dia 4º, até dia 8º, você tem oito indulgências plenárias, onde você pode aplicar aos fiéis difuntos. Então, é a abundância dos tesouros da igreja que são abertas através desse novo, nova instrução, a respeito das indulgências. Então, temos aí essa oportunidade de hoje já receber a indulgência, com ou sem visita ao cemitério, basta visitar uma igreja, e isso só vale para o dia de hoje. E aí amanhã, se alguém quiser voltar ao cemitério, depois amanhã, no outro dia, até dia 8º, receber uma indulgência a cada dia. Você chega e diz assim, padre, mas eu não tenho oito mortos na família que eu conheço, gente, as indulgências plenárias, a gente recebe, dá uma sugestão para Deus de quem é que nós queremos que ela seja aplicada, mas no fundo, no fundo, a gente deve deixar nas mãos de Deus. Quem é consagrado a Nossa Senhora, entrega nas mãos de Nossa Senhora, com uma sugestão, a indulgência é dela. Por quê? Porque no fundo, no fundo, é Nossa Senhora e Deus que sabe onde está cada uma dessas almas. Então, nada vai ficar perdido, Deus irá aproveitar para alguém que esteja necessitando. Então, se você receber oito indulgências, é evidente que isso é muito melhor para as almas, e é uma caridade imensa. Rezar pelas almas do purgatório e receber indulgência é uma caridade imensa. Agora, isso, nestes dias agora, dá perto de finados. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, e aqui eu quero dizer, é que nós temos a possibilidade de receber indulgência plenária todos os dias do ano. Então, basta você fazer, por exemplo, meia hora de adoração. Se você fizer meia hora de adoração ao Santíssimo, você tem indulgência plenária. Ou então, rezar o terço, cinco mistérios, em família. Junto com a sua família, não sozinho, em família, em casa. Você tem indulgência plenária todos os dias, se você rezar o terço, em família. Agora, é evidente que todas essas indulgências plenárias que eu estou falando aqui, são também plenárias nas condições usuais. Quer dizer o seguinte, você tem que comungar. Então, por exemplo, você vai agora receber indulgência plenária nesses oito dias que pode ir ao cemitério. Então, se são oito indulgências plenárias, você tem que fazer oito comunhões. Está entendendo? Então, você tem que comungar, rezar pelo Papa a cada vez, comungar a cada vez, e a confissão, aí não, uma confissão serve para várias indulgências plenárias. Basta que você se confesse uma vez, e você pode receber várias indulgências plenárias com a confissão. Ok? A indulgência plenária, essa diária, que a gente pode receber o ano inteiro, você aplica para o que você quiser. Ou seja, ou é para você, ou é para as almas do purgatório. São as duas alternativas. Ou você, ou as almas do purgatório. Mas, estas, desses dias agora, de um a oito de novembro, da visita no cemitério, são aplicáveis somente para as almas do purgatório, e não para você. Ok? É a igreja que quer que nós rezemos pelas almas do purgatório. Bom, expliquei, na prática, então, como que se faz com as indulgências. Seja essa indulgência de hoje, com um pai nosso e um credo, seja a dos outros dias, até dia oito, com a visita ao cemitério, o que você tem que fazer é, cada vez, confessar, rezar pelo Papa, e fazer a obra prescrita, no caso, a visita ao cemitério, ou, então, o pai nosso e o credo, no dia de hoje. E, ter confessado por estes dias. Confessou por estes dias, tranquilo. Ok? Até que ensinei uma coisa que é mais técnica do que espiritual. Vamos entender por que é que nós precisamos de indulgências. Gente, a primeira coisa que você tem que entender para entender essa história de indulgências é que existe, uma coisa é ser salvo, outra coisa é estar no céu. 99,999999999% das pessoas que são salvas não vão para o céu imediatamente. Elas passam antes pelo purgatório. Por quê? Vamos lá. Quando você morre, existem duas alternativas. alternativa número 1. Você morre e vai para o inferno e o inferno é para sempre e você está perdido para sempre e não adianta rezar pelas almas que estão no inferno. Ponto. Elas de lá não sairão. Podem rezar quanto quiser. Tempo perdido. Essa é a alternativa número 1. Alternativa número 2. A pessoa está salva. E quem está salvo, está salvo para sempre. Não tem perigo nenhum de cair no inferno. Quem está salvo, está salvo para sempre. Problema. Está salvo, mas não está pronto para entrar no céu. Porque ainda tem que se purificar. E quem é que morre e vai direto para o céu? Os grandes santos. Como nós não somos grandes santos, você já está entendendo quando você vai, quando você vai, não é? Evidente. Se você receber a grande misericórdia de Deus de morrer e ser salvo, nosso destino é o purgatório. a não ser que você receba uma indulgência plenária. Por quê? A pessoa que recebe a indulgência plenária, ela, então, se livra do purgatório. Padre, mas o purgatório é tão ruim assim? Bom, vou explicar isso porque eu quero realmente colocar no coração de vocês a grande caridade que é rezar pelas almas do purgatório. se você andando pela rua encontrasse uma pessoa sei lá, com câncer, sofrendo dores atrozes e você tivesse um analgésico, aquela pessoa lá, assim, sofrendo dores terríveis, violentas, e você tem um analgésico na mão e você pode dar o analgésico a ela, mas você olha para a pessoa sofrendo ali e diz, ah, não vou dar analgésico coisa nenhuma, isso daí é uma bobagem medieval. Você é, vou usar uma palavrinha amena, você é no mínimo sem coração, não vou xingar o xingamento que você merece, mas você é no mínimo sem coração, estamos de acordo? Ora, meus queridos, Santo Tomás de Aquino, não eu que não sou ninguém, Santo Tomás de Aquino, que eu acho que é um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais santo do que todos nós, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, o maior sofrimento que um ser humano já sofreu aqui neste mundo e jamais ninguém poderá sofrer mais do que ele foi o sofrimento de Cristo na cruz, você vai dizer assim, mas padre, eu andei lendo num livro que existem as torturas chinesas que são piores do que a cruz, sim, mas a tortura chinesa é aplicada a um corpo humano normal, o corpo de Jesus era um corpo humano excelente, era um corpo humano sensibilíssimo à dor, a alma humana de Jesus era uma alma sensibilíssima ao sofrimento, por quê? Porque o pecado embotou os nossos sentidos, com o pecado a gente não sente o prazer que nós poderíamos sentir, a gente sente menos, a gente não sente a dor que a gente poderia sentir, a gente sente menos, o pecado embota os nossos sentidos, então, devido à configuração física perfeitíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, e devido à sensibilidade da alma de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém jamais sofreu ou sofrerá o tanto que ele sofreu na cruz, ponto. portanto, vamos usar a linguagem técnica, a maior pena temporal que uma pessoa poderia sofrer aqui neste mundo, ou seja, o maior castigo, o maior sofrimento que uma pessoa poderia receber aqui neste mundo, é o que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu na cruz, essa é a maior de todas, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, agora você se segure no banco, que você vai cair no chão, a menor pena do purgatório é maior do que o sofrimento de Cristo na cruz, o mínimo que você vai sofrer no purgatório é mais do que o que Cristo sofreu na cruz, nós temos milhões de pessoas esperamos que sejam milhões de pessoas estamos sendo otimistas se Deus quiser são milhões de pessoas temos milhões e milhões de pessoas que foram salvas e ainda não estão no céu e os fiéis da igreja católica que são os únicos cristãos do planeta que rezam pelas almas do purgatório de braços cruzados e não querem rezar pelas almas do purgatório mas quando foi que nós viramos protestantes gente por favor alguém me avisa aí quando foi isso o que aconteceu que nós deixamos de ser católico você vai num velório aí a pessoa diz assim católico de boa vontade gente de igreja vamos rezar pela família do fulano como assim família do fulano o sujeito lá ardendo no purgatório sofrendo e você está rezando pela família dele porque coitadinhos precisam ser consolados tudo bem reza pela família do fulano mas e o que você pode fazer por aquela alma então gente a igreja nos dá possibilidade de receber uma indulgência plenária todos os dias ou seja você sozinho poderia pelo menos resgatar 365 almas do purgatório todos os anos mas nós temos mais do que fazer da vida não é? você tem o analgésico na mão a pessoa está sofrendo uma pena atroz e você prefere acreditar nos teólogos modernos que dizem ah o purgatório é uma invenção medieval é uma tese teológica inventada na Idade Média mas não faz parte dos dogmas da igreja católica meu irmão faz parte dos dogmas o concílio de Trento o atesta com toda clareza infalivelmente e quem não acreditar nisso anatema cita ou seja está excomungado portanto o purgatório faz parte sim dos dogmas da igreja católica e a realidade das indulgências faz parte sim dos dogmas da igreja católica e se você não acredita nisso tem algum problema com a sofia católica porque talvez você não seja católico então vamos se você ficou chocado e você está vendo que puxa vida eu não tinha fé católica muito bem bem vindo a igreja católica de volta vá se confessar pela sua incredulidade volte a fé católica põe na sua listinha de confissão o pecado da incredulidade de ficar escolhendo no que é que você vai crer ao invés de crer na doutrina da igreja de dois mil anos a igreja faz dois mil anos reza pelos mortos gente como que você me explica por exemplo como que você me explica que nas catacumbas de Roma vai lá nas catacumbas de São Sebastião por exemplo nas catacumbas de Roma lá numa época em que os cristãos ainda eram perseguidos na época em que os cristãos ainda eram martirizados pelo império romano não havia igreja oficial porque os protestantes dizem isso que a igreja católica foi fundada por Constantino porque havia 300 anos que a igreja era a igreja de verdade veio Constantino oficializou a igreja católica e a igreja então se abastardou e se tornou essa michórdia mistura de paganismo com cristianismo essa é a tese dos protestantes muito bem então senhor protestante por favor me explique esse fenômeno como é possível que nas catacumbas ainda na época em que os cristãos eram perseguidos existe lá em grafite orações pelos mortos e orações dos mortos por nós oração pelos mortos está lá nas inscrições dos túmulos o nome lá fulano de tal rezem por ele vocês conhecem algum protestante que reza por morto então isso quer dizer que aquelas pessoas que são são martirizadas ali e que foram sepultadas 300 anos antes de constantino e estão nas catacumbas aquelas pessoas não tinham a mesma fé dos protestantes tinham a mesma fé que nós temos católicos você vai encontrar nas catacumbas de São Sebastião grafites escrito assim Pedro e Paulo os apóstolos São Pedro e São Paulo que já estavam mortos reze por fulano ou seja nas catacumbas você vê lá atestado inscrições onde os vivos rezam pelos mortos e os vivos pedem aos mortos que já estão no céu que rezem por eles isso está lá essa é a fé de dois mil anos e se você não crê nisso bem vindo à igreja católica a questão do purgatório é simplesmente uma explicação explicitação de porque é que se reza pelos mortos se não me explica lá porque a gente reza pelos mortos se não vai alterar nada se ele já está no céu feliz da vida então bem-vindos à fé de dois mil anos vamos voltar por favor a rezar pelos mortos e a receber indulgências plenárias se possível todos os dias se você não tem 365 mortos na sua lista não tem problema você entrega na mão de Nossa Senhora ela sabe quem está precisando quantas e quantas vezes se tinha a tradição agora se abandonou de mandar rezar missas pelas almas do purgatório mesmo que você não saiba quem é é uma caridade Nossa Senhora ensinou em Fátima ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu quais? as que estão no purgatório e socorrei principalmente as que mais precisarem ou seja aquelas almas do purgatório que estão sofrendo mais do que todas as outras por causa daquelas penas que são mais terríveis do que todas as outras essa é a fé católica mas nós vamos crer ou não vamos crer? então gente vamos voltar a prática de pedir a Deus pelas almas das pessoas falecidas pedir e pedir insistentemente pedir e pedir generosamente e pedir todos os dias o nosso o manual de indulgências tem lá várias possibilidades não pegue esse negócio e aplique somente a você porque você quer se livrar do purgatório o conselho que eu lhe dou é que se consagre a Nossa Senhora entregue tudo na mão dela que Nossa Senhora ama você mais do que você se ama ela vai cuidar de você deixe ela administrar as suas indulgências esquece de você entrega tudo nas mãos dela ela cuida de nós e ela certamente sabe quais aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão no purgatório e que mais necessitam socorrei principalmente as que mais precisarem que mais Obrigado.